Os consumidores devem ficar atentos, pois este é o último mês para aproveitarem e quitarem as contas em atraso junto à concessionária de energia que presta serviço no Estado. É que a Energiz está oferecendo descontos especiais através do programa Desenrola Brasil do Governo Federal. Então, a Energiz aderiu ao programa do Governo Federal Desenrola Brasil e os clientes que quiserem acessar e verificar a proposta, eles precisam acessar o site do Governo Federal, que é o desenrola.gov.br, e verificar se tem alguma proposta disponível. Estão contemplados no programa aqueles clientes que tiveram uma negativação no período de 2019 até dezembro de 2022 e que estejam inscritos no Cadastro Único do Governo Federal ou tenham renda média de até dois salários mínimos. Então, precisa ser pessoa física, né? Caso o cliente não se enquadre nos critérios do Desenrola, a concessionária possui uma ação de renegociação própria com desconto de até 50% no total da dívida. E os clientes podem procurar a Energiza por meio dos canais digitais ou presencialmente em uma das agências para conferir as possibilidades de renegociação, como explica a coordenadora Najara Boletinha. Os clientes que não estão contemplados no programa do Desenrola, a Energiza também está com campanha de parcelamento, que está oferecendo condições diferenciadas de negociação. Então, para isso, se o cliente acessor não tem uma proposta no Desenrola, ele pode nos procurar por meio dos nossos canais de atendimento para verificar qual condição que melhor se adequa ao seu orçamento. Nossa campanha vai até dezembro, o programa também, até o final de dezembro, o programa Desenrola Brasil também vai estender até esse prazo. Então, até o dia 31 de dezembro estarão disponíveis as propostas no site do governo e a gente também estará aqui com as condições diferenciadas para a negociação. Até o final de dezembro, podem nos procurar, que a gente estará aí nessa campanha de negociação.